Música Durante esta semana, a UFMA Campus Bacanga recebeu a visita dos estudantes do curso de comunicação social de Imperatriz. O objetivo era apresentar aos alunos as instalações e as rotinas relacionadas ao curso de comunicação em São Luís. Pela manhã, os alunos conheceram a assessoria de comunicação da UFMA e a Rádio Universidade. Os estagiários e servidores dos departamentos explicaram como funcionava a rotina diária de trabalho. Pela tarde, foi a vez de conhecer o Parque Tecnológico da TV UFMA. Os estudantes puderam conhecer a redação, as cabines de gravação de off, o núcleo de mídias, as ilhas de edição, a cabine central de transmissão da televisão e o estúdio, onde são gravados vários programas da TV UFMA. A visita foi uma ótima oportunidade de aprendizado e uma espécie de intercâmbio acadêmico, que permite maior interação entre os alunos e também maior conhecimento dos campos de atuação da comunicação no Estado. Legenda Adriana Zanotto